Olá, bom dia! Olá, bom dia! O que posso te ajudar? Eu vou levar essas duas comidas aqui para fazer meu almoço. Então, nós temos aqui esses doces, esses pirulitos chupa-chups, temos também essas balinhas. Eu acho que eu vou levar esses docinhos também. A senhora não quer aproveitar a promoção e levar o óculos? Esse óculos é muito especial. Que legal! Eu acho que a minha filha vai gostar. Deu 30 reais. Aqui está seu troco. E o óculos especial. Aqui está. Muito obrigada, volte sempre! Tchau! Tchau! Filha, vem cá ver o que eu trouxe para você. Para mim? O que é a mãe? O que é a mãe? Aqui, filho, o que eu comprei para você. Uau! Que lindo! Mamãe, ele é vermelho! Adorei! Mamãe, mamãe, o que é isso aí que está ali na sacola? Não, não, isso é para você não. Eu vou fazer o almoço e já volto. O que é esse problema que tinha na sacola? Eu vou fazer o almoço e agora. Eu vou fazer o almoço, que eu não vou fazer o almoço. Eu vou fazer o almoço. Um chupa chupa gigante Esse óculos é mágico Johnny, Johnny Yes, mamãe Comendo doce Não, mamãe E mentindo Não, mamãe Abre essa boca Ah, ah, ah Ah, ah Johnny, Johnny Ah, ah, ah Comendo doce Ah, ah, ah E mentindo Ah, ah, ah Abre a boca Ah, ah, ah Abre a boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Te peguei Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mamãe, mamãe Vem cá, vem cá Esse óculos é mágico, mamãe Que mágico o quê, garota? Tá doida? Mamãe, tá vendo esse doce? É claro, eu não sou cega Você que pegou da minha bolsa Ai, mamãe, desculpa Mas é que eu tava com muita vontade de comer um doce Mas olha, esse óculos Ele é mágico, você vai ver Toma, coloca Coloca aí, coloca, mamãe Uau Uau, mãe Mamãe, eu tô com o braço preso, mamãe Você tinha razão, filha O seu óculos é mágico Tive uma ideia O que, mamãe, o que? Espera só um pouquinho, você vai adorar Ai, o que será? Filha Vem ver Que eu trouxe pra você Hum Nossa Muito grandes essas frutas Mãe Eu vou ter que comer isso tudo Claro As frutas são muito saudáveis Eu vou ter que comer isso Amém.